Olá seja muito bem-vindo ao resolvendo dilemas estamos aqui novamente nos estúdios da TV cidade no canal 14 da net e em todas as outras plataformas digitais e hoje gente o tema é assim de utilidade pública semana passada uma amiga minha me ligou desesperada sendo para mim assim perla me ajuda eu tô tentando emitir a minha nota fiscal e agora o sistema do MEI mudou e eu não sei mais fazer isso e não sei a quem recorrer você que me conhece sabe que o empreendedorismo feminino e o trabalho por empoderar mulheres dentro das suas capacidades dentro das suas empresas dentro dos seus negócios é faz parte do meu DNA e o resolvendo dilemas tem como obrigação trazer esse tipo de de informação óbvio que eu fui buscar aonde aonde eu confio aonde eu acredito e também num olhar feminino entrei em contato com uma das nossas parceiras associadas do virada feminina Bento Gonçalves que é uma das nossas parceiras e você que me acompanha sabe que eu faço parte sou da diretoria tanto eu quanto outras associadas de de farroupilha fazemos parte da unidade Bento Gonçalves como da unidade do Rio Grande do Sul a alegria que eu tô hoje de poder receber ela aqui nos estúdios da TV porque foi assim ó foi eu dizer amiga tô com um problema preciso de socorro as nossas empreendedoras não sabem mais emitir nota nesse e-mail novo que de acho é isso de mudança quem foi que mandou mudar essa coisa né tá todo mundo desesperado e obviamente a Marciane Tonelo a minha amiga do coração minha parceira da diretoria do virada feminina Bento Gonçalves topou o desafio e tá aqui hoje pra contar que história é essa Marci fica à vontade as nossas câmeras da TV os telespectadores com certeza as empreendedoras da nossa região já sentaram pra ouvir você dizer o que aconteceu e agora como é que ela faz então muito obrigada pelo convite Perla fiquei extremamente feliz em poder participar né e realmente é um tema que pegou o pessoal de surpresa já faz algum tempo que foi instaurado que a partir de primeiro de setembro seria obrigatório que todos os meios emitissem suas notas fiscais de serviço por esse portal por esse emissor nacional então como isso se daria né esse portal ele é regulamentado pela Receita Federal do Brasil ou seja ele vem da da Receita Federal ele é superior aos municípios até então as empresas as microempresas eram acostumadas a emitir suas notas pelos sistemas do município que era facilitado podia entrar em contato com a própria prefeitura para esclarecer como resolvi resolver os seus problemas e tudo mais nesse momento não é direto no emissor nacional e aí foi um grande número de microempreendedores que precisavam emitir e fazer seus cadastros naquele momento e começou o primeiro grande problema que esses empreendedores tiveram não conseguiam acessar o site para fazer a emissão da nota então vamos lá vamos resolver né muitos contatos foram feitos e aos poucos a Receita Federal conseguiu então liberar acesso para todo mundo e vamos lá como que começa como que vai fazer era uma novidade para todo mundo e as pessoas estavam com dificuldades mas é simples no próprio site já tem ali o primeiro acesso então nesse primeiro acesso tu consegue cadastrar tua empresa com o CNPJ CPF a data de nascimento desse empreendedor que está fazendo cadastro não é o da empresa a data de nascimento do empreendedor do microempreendedor da microempreendedora exatamente exatamente como o microempreendedor ele é muito vinculado a uma pessoa esse sócio né que está na minha o empreendedor em si acaba que ele está na frente a data de nascimento dele que vai logo depois tu vai ter uma confirmação por e-mail desse cadastro o que acontece tu vai precisar geralmente ou do título de eleitor ou tu vai precisar também das suas declarações de imposto de renda depende o que tu já se tu fez o imposto de renda vai ser ele senão o título de eleitor feito isso vai conseguir gerar uma senha importantíssimo anotem a senha não deixa de anotar essa senha porque depois se perder tem que recuperar o processo pode ser um pouquinho mais chato de ser feito né então com a senha e CNPJ vai conseguir acessar esse portal o que é positivo que dentro desse portal ele é muito intuitivo ele não foi feito com querendo complicar a vida mas sim para desburocratizar essa emissão essa dificuldade dos sistemas além claro de padronizar porque acontece o que hoje no brasil nós temos um número muito 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 grande de municípios então cada município tinha seu sistema tinha um formato de emitir a partir de agora não receita federal colocou um padrão todos entram ali e trabalham dessa forma e então é busca simplificar esse é o termo certo né ele busca simplificar essa emissão para facilitar então agora o primeiro momento é mais complicado até entender como funciona mas depois vai simplificar eu acho que é legal e quero te agradecer eu preciso frisar isso para você ter telespectador tá a Marci ela é contadora ela tem um escritório de contabilidade em Bento Gonçalves ela não tá dizendo isso só porque eu pedi e ela resolveu dar uma olhadinha ali tá gente são informações sérias são informações que realmente estão embasadas com a legislação com tudo aquilo então se você tá assistindo você vai poder aproveitar sabe por quê porque o Alan tá vai botar agora pra gente aqui um pedaço de uma gravação de uma aula que a Marci nos deu de presente tá de como se faz exatamente lá dentro do site da receita federal onde tá esses links Alan coloca aí pra gente a partir de 1º de setembro então os contribuintes mês precisam obrigatoriamente emitir sua nota no portal nacional www.nfse.gov.br barra emissor nacional ali você consegue fazer o primeiro acesso você tem que informar CNPJ CPF do responsável data de nascimento e ter um e-mail pois nesse e-mail você vai confirmar o cadastro após confirmado o cadastro você consegue com a senha criada acessar o sistema da NFCE nacional esta é a tela inicial no portal do contribuinte onde você vai conseguir emitir as notas de serviço então neste momento ali em cima temos a tela principal os tipos de emissão de nota o consulta de notas recebidas e tomadas rascunhos configurações e serviços favoritos geralmente você vai acessar a nota emissão de nota completa informar a data da nota informar que você é o prestador de serviços automaticamente seus dados já vão ser completados ali depois você precisa informar depois você precisa informar quem é o tomador se for brasileiro você vai buscar os dados dele pelo CPF ou pelo CNPJ é comum que busque automático também com as informações da receita e caso seja do exterior você tem que informar o NIF que é um código de informação fiscal do contribuinte um ID dele aqui no Brasil segundo passo são os serviços ali você informa aonde o serviço foi prestado você pode digitar os municípios e ali tem a grande diferença nas prefeituras você conseguia já ter os códigos de serviço cadastrado nesse novo modelo você precisa buscar ali buscamos por exemplo serviços de manicure, serviços de obra você seleciona o serviço adequado pergunta se tem imunidade de exportação se for caso de tomador do exterior sim aí você informa sim se não deixa como não preenche a descrição do serviço ali preenchemos como se fosse obra e mais abaixo as informações complementares que você pode colocar informações relevantes sobre o serviço que foi prestado o próximo passo é a informação do valor ali você informa o valor do serviço prestado e mais abaixo a questão de tributação da empresa no emissor nacional você tem que informar os percentuais de impostos isso existe uma tabela específica que deve ser preenchido após você passa para um pré uma pré visualização desta nota que vai ser emitida faz a conferência dos dados se estiver tudo ok emite a sua nota e o novo modelo de nota então é esse ali vai aparecer o cabeçalho com a data de emissão número da nota e o QR Code desta nota os dados do prestador os dados do MEI mais abaixo os dados do tomador e por fim o detalhamento do serviço que foi prestado o valor do serviço que foi prestado onde foi prestado município que foi prestado e as informações complementares se foram preenchidas Márcia Márcia conta para mim eu sei que eu te peguei de surpresa aquele dia liguei desesperado mas eu preciso saber como é que faz Jesus vamos fazer alguma coisa para ti que iniciou ali quando tu fez as gravações tudo as pessoas que estão assistindo que seguirem o passo a passo elas vão chegar ao resultado sim sim elas vão conseguir emitir suas notas a partir desse passo a passo já existem outros passo a passo da própria Receita Federal do Sebrae que sempre apoia muito o microempreendedor mas ali com o vídeo acaba se tornando mais fácil porque é a realidade que nós temos a gente trabalha com acompanhamento dos MEIs então alguns nos repassam essa demanda então a gente sabe como fazer porque a gente faz para eles faz para vários deles então funciona só são necessários alguns cuidados porque existem dentro da emissão algumas diferenças se você observar ali tem a emissão simplificada e a emissão completa em alguns casos você pode emitir a simplificada mas a completa ela precisa de mais informações geralmente o MEI que emite nota fiscal de serviço é porque ele atende outra pessoa jurídica outra empresa então nesse atendimento a outra empresa a outra empresa vai querer ver seus dados na nota ela não vai conseguir então não colocar essa informação então ali são informações a mais que vai ter que colocar algumas situações a gente tem que esse tomador do serviço é uma pessoa do exterior e aí entra necessidade de um outro código NIF conhecido como NIF que é o número de identificação fiscal então mesmo sendo uma pessoa do exterior por ter operações transações com o Brasil tem que ter esse código e às vezes entre a dificuldade que a pessoa não sabe onde buscar não sabe o que é então tem que dar uma olhadinha a questão do comércio exterior da doaneira às vezes pode ajudar para entender e conseguir emitir essa nota sem dificuldade e outro fato na emissão da nota que é muito interessante a gente não pode deixar de comentar que talvez alguns empreendedores vão emitir vão ficar um pouco assustados é que ali dentro do sistema na parte de tributação ele vai pedir percentuais dos tributos e o que é interessante no caso dos MEIs não precisa fazer essa informação você pode colocar na opção não informar nenhum tributo e aí fica bem mais simples consegue passar para o próximo passo que é dar uma revisada na nota se os dados estão corretos e fazer a emissão tranquilamente desse documento fiscal é sempre bom revisar quais dados principalmente para não ter que cancelar exato o cancelamento ele é possível não é nada que não possa ser feito então cancelamento é possível é tranquilo mas para evitar esse cancelamento importantíssimo revisão do tomador os dados do tomador que ele vai te exigir que estejam corretos revisar o serviço que foi colocado porque dentro dos serviços existe uma tabela com vários códigos e cada um é pertinente a cada atividade então esse código também tem que estar correto e claro muito importante o valor dos serviços que serão cobrados também tem que estar informados de forma correta e por fim se o microempreendedor colocar seus dados bancários o PIX nas informações complementares o que é possível conferir confira duas vezes né para não ter transtornos posteriores com isso eu quero aproveitar já que a gente está tratando desse tema para tirar ou pelo menos né Marcia para a gente tratar aquelas coisas que é mito ou é verdade qual é o limite de faturamento mensal de um MEI exato vamos lá então né Perla esse é um tema que foi muito e ainda é muito mencionado e tem muita confusão sim e eu conto porquê acontece que hoje o limite do MEI é 81 mil reais para um ano então são 12 meses se a gente for falar de um MEI que está abrindo agora estamos em setembro o limite é o mesmo? não, não é ele vai ter a proporção dos meses que ainda restam então ele é reduzido eu não sabia disso eu achava que por exemplo se eu abrisse o MEI agora eu poderia faturar 10 mil reais até o fim do ano que não teria problema não, não você vai ter que observar como o limite quando a gente divide por 12 que é esse um ano né temos 12 meses mais ou menos uma média de 6, 750 por mês é o que você pode emitir então agora eu vou começar a emitir nota abri meu MEI e tenho quatro meses setembro, outubro, novembro e dezembro significa que não pode desses meses passar desses 6, 750 se em um você emitir um pouco a menos pode compensar no outro mas não pode passar esse limite na conta são uns quatro meses 24, 25 mil que você pode emitir não mais que isso porque se não na proporção vai estourar o limite também então o importante vamos repetir né Perla o limite é 81 mil reais há algum tempo atrás teve notícias porque existia a intenção da receita dos parlamentares na verdade né de aumentar esse limite para 130 mil e notícias muitas notícias circularam informando então que o senado aprovou 130 mil de limite para o microempreendedor isso é fake não é que é fake o senado aprovou mas para uma lei valer no Brasil após a aprovação do senado ela precisa ter aprovação de sanção presidencial e naquele momento não ocorreu e como tudo né tem um prazo que devia ter se transformado em lei e não foi então não vale porque não foi sancionado foi vetado que a gente diz né o termo correto é vetado então não aumentou esse limite até agora ainda são 81 mil reais existem sim outras intenções dentro do parlamento né para aumentar isso mas ainda não foi aprovado então tem que aguardar e quando se forem verificar essas notícias aumentou o limite sempre que puder ou tiver um parceiro ou um profissional habilitado que trabalhe com isso confirmar a informação para não ser pego de surpresa no ano seguinte e sofrer algum tipo de sanção desenquadramento do seu meio eu conto para ti que em 2013 Márcia eu não sabia disso eu fiz a MEI na época estava ali começando aquela função vamos contratar todo mundo por PJ e blá 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 para poder pagar melhor e coisa assim e eu para mim não fazia tanta diferença FGTS aquelas coisas eu topei foi lá em 2012 que eu comecei a ter uma a ser uma uma empreendedora né mais direcionada com isso e no meu primeiro ano eu me desenquadrei eu nem sabia que tinha enquadramento começa por aí né eu não tinha nem ideia e confesso para ti que para mim foi uma surpresa bem dolorosa quando eu descobri que eu não podia mais usar aquela minha empresa MEI tive que abrir um novo CNPJ tive que pedir para o meu filho ser meu sócio foi o inferno na terra como como é que o empreendedor o micro empreendedor ele pode evitar esse tipo de coisa é o controle ou não tem mais o que fazer me perdi e agora então é importantíssimo falar sobre isso né nós como trabalhamos com acompanhamento a gente tem um valor da mensalidade faz esse acompanhamento e dentro disso a gente fala sobre o limite do MEI a gente verifica como está esses limites vai dando acompanhamento e orientação correta para ser profissional mas o micro empreendedor que está ali sozinho está na correria está focado no que ele realmente faz bem o serviço dele né às vezes não consegue fazer esse acompanhamento e tem essas surpresas então talvez dá uma repensada se não é bom ter um acompanhamento profissional que possa fazer isso para não ter essas surpresas outro fato que é importante e interessante de comentar hoje quando tu tem um MEI se tu precisar tá com o faturamento já ali no limite vai ultrapassar não precisa mais ter medo né a Perla mesmo disse eu precisei encontrar um sócio hoje na legislação brasileira tu consegue transformar esse teu MEI numa empresa passar ela para o simples nacional que aí tu vai ter um limite maior e pode ser com um único sócio tu não precisa mais buscar uma sociedade então tu empreendedor transforma essa empresa no que a gente conhece como unipessoal que é com um único sócio e consegue continuar trabalhando continua com o seu CNPJ ativo com sua conta bancária eu tive que fazer tudo novo tive que arrumar um sócio tive que começar outro CNPJ tudo do zero do zero perdi toda a informação que eu tinha de histórico de empresa foi bem doloroso hoje não precisa mais ser assim isso se tu fizer esse correto acompanhamento tu também não vai ter outras sanções alguma multa alguma notificação eu paguei paguei por não ter feito isso corretamente receita ME então vamos fazer o controle direitinho verificar e aí se for preciso tem essas possibilidades faz a transformação aproveita o que já tem do MEI e eleva ele para uma personalidade jurídica maior que é positivo também e mostra que esse empreendedor está se desenvolvendo e se destacando no mercado eu acho que é assim muito legal poder mostrar essas coisas tirar esse como é que eu vou dizer assim essa é a gente cria eu pelo menos né crio os demônios né então contabilidade toda essa coisa de que que tem a ver com registro com papel com documento eu sou comercial né eu não sei essas coisas meu negócio é vender meu negócio é arrumar equipe comercial é cuidar de gente então eu vejo que quando eu olho isso aí para mim isso parece um bicho de 25 cabeças não é nem só uma né e a gente sabe que claro graças a Deus a gente tem condições de manter um contador e quero agradecer ao meu que sempre me socorre aqui em farroupilha mas a gente sabe que tem muitas micro e pequenas empreendedoras né que tem o MEI como subsistência e que realmente colocar mais uma mensalidade às vezes não é possível para ela para essa mulher para essa empreendedora qual é o melhor caminho aí a gente entra num outro um outro serviço que a gente bate muito no escritório que é a consultoria financeira porque o controle a consultoria financeira nada mais é do que sentar com esse empreendedor e pegar as contas o que você está recebendo o que você está pagando e ver como está a situação dele então essa parte do controle financeiro ela é importante não só para verificar a situação se dá lucro se não dá se está gastando muito ou pouco mas também para ter esse controle do limite então o que é esse controle financeiro né ele é basicamente feito com anota tudo que acontece e não deixa passar e o importantíssimo faz na hora porque se deixar para depois vai se perder vai alguma coisa vai passar e aí pode complicar então faz na hora faz esse pode ser um caderninho como não tem essa obrigatoriedade de contabilidade de registro contábil por ser micro empreendedor então faz o seu caderninho coloca lá suas receitas suas despesas seus custos e vai ser muito bom para vários pontos ali da empresa Marci nosso tempo está acabando eu quero te agradecer de coração mais uma vez por ter te disponibilizado saiu de Bento Gonçalves veio até a farroupilha para poder contar para a gente isso para trazer essa segurança essa tranquilidade numa linguagem que a mulher empreendedora que está assistindo vai saber que é para ela que a gente está falando também e assim as câmeras da TV ficam à tua disposição para a tua mensagem final então eu gostaria primeiramente de agradecer a Pélula pela oportunidade quando a gente fala com ela a energia sempre explode ela é uma pessoa sensacional então muito obrigada a gente gosta muito de contar contigo ter essa parceria e aos micro empreendedores como eu falei controle financeiro sem desespero vamos lá vamos dar uma olhadinha daqui a pouco nos passos a passos que tem disponíveis na internet agora a gente vai deixar esse conteúdo também que ele é simples que ele demonstra aonde vai o que tem ali de opção então aproveitem utilizem isso e sucesso a todos Marci muito obrigada mesmo e ó aproveita assiste o vídeo que você vai aprender vai ficar bem tranquilo e qualquer dúvida tranquilamente a gente vai deixar aqui os contatos para tirar dúvida com a Marci comigo a gente está aqui para ajudar você micro empreendedora um beijo i e